Pessoal, será que vocês sabem tudo sobre a minha vida? Não? Então hoje vocês vão ficar sabendo aqueles detalhes que muitos, muitas de vocês sempre quiseram me perguntar através de um vídeo especial. Nesse mês de janeiro, no dia 30, eu estou completando 26 anos de idade, então aqui estão, eu separei, 26 fatos sobre mim. 26 anos é uma idade muito simbólica para mim, pessoal, por quê? Porque só foi me dado um ano de expectativa de vida por um médico de renome, então não estou nada mal, não é verdade? Vamos lá. Sobre a lesão cerebral, houveram episódios de espasmos, convulsões que afetaram principalmente nervos e músculos, e eu fiz o uso do anticonvulsivante muito forte, de Paquene. Estes episódios fizeram com que houvessem sequelas muito finas, mas perceptíveis para mim, que são atrasos de resposta muito sutis, mas que impactam algumas tarefas do meu dia a dia no lado direito do meu corpo. Uma leve demora em responder e uma falta de acurácia de movimento, principalmente com esta mão, que, embora tenha mais força, tem um pouco de dificuldade de fazer certos movimentos. Por isso é que eu tenho dificuldade, pessoal, de amarrar o cadarço. Por exemplo, fato número 2, eu descobri ser autista dos 7 para os 8 anos de idade, e essa descoberta não me impactou muito, por incrível que pareça, porque eu já era tratado muito diferente por conta da lesão cerebral aqui na comunidade. Fato número 3, o apoio do meu irmão, 4 anos mais velho, o Bruno, fez toda a diferença na minha inserção na sociedade. O Bruno foi fundamental para que eu pudesse mediar os meus conflitos, e, embora nós nos engalfinhássemos, principalmente por música, era ele por o Engenheiros do Havaí que eu ficava bravo mesmo, nós sempre nos entendemos muito bem. Tocando, por incrível que pareça, essas mesmas músicas dos Engenheiros do Havaí, o Bruno dizia, vem aqui, Marcos, agora tu vai entender como é que essa música funciona. Apesar da efusividade dele, não era puxar a minha orelha que ele queria, e sim um cachimbo da paz, bom e velho cachimbo da paz. Fato número 4, meu hiperfoco, como vocês perceberam aqui pelo canal, é por sons. E quantos, né? Isso está desafinado. Seja de música, seja de falas de pessoas ou de fonemas de letras. Fato número 5, minha audição é muito sensível, e por isso eu ponderei muito tempo se eu podia ou não tocar guitarra, se isso iria ou não ocasionar uma crise sensorial. Também ponderei muito se eu poderia ou não ter um cachorro, porque por muito tempo eu não pude suportar latidos do meu próprio cachorro. Mas eu adaptei a situação e ele tinha sua casinha lá fora, não me incomodava tanto quando estava latindo à noite, uivando, e aprendi também a concentrar-me para que esse detalhe não me impedisse de brincar com o meu animal de estimação. Vamos ao fato, então, número 6. Minha visão também é hiperestimulada e tem muita sensibilidade. Eu sou sensível principalmente a canhões de luz, de boates e de shows. Houveram shows que eu fui convidado a cantar que eu me senti desconfortável por conta da luz. A luz amarela, pura e simples, comum, é muito mais confortável. Estes, de iluminação, foram os obstáculos mais difíceis de vencer na minha vida. Fato número 7. Algumas cores me incomodam e chegam a causar princípios de crise. É o caso da cor amarela e o caso da cor vermelha. Eu já tive princípios de crise, por exemplo, com o batom vermelho da minha mãe. Eu já tive um princípio de crise com um vaso que a minha avó tinha no fim de um corredor lá na casa dela. E para que eu não entrasse em crise e para que não me lesionasse, eu tive que passar algumas semanas sem visitar o tal do corredor. Hoje nem o corredor nem o vaso existem mais. Fato número 8. Eu tenho um bom português como vocês todos já notaram e já me elogiam, mas vocês não sabiam, eu aposto que vocês não sabiam que eu errei algumas palavras durante grande parte da minha vida. É o caso da palavra contratempo, que eu por muito tempo falei contratrempo. O caso da palavra problema, que por muito tempo foi problema. Pro-gle-ma e não pro-ble-ma. O caso da palavra paralelepípedo, que na pressa às vezes eu falava paralelepipo. E a palavra gorila, que muitas vezes saía, principalmente quando eu era pequeno, seis, cinco anos, gulira. Eu até me lembro daquela cena, eu acho que foi quando eu aprendi que era gorila. Naquela cena do Tarzan, onde o Clayton diz para o Tarzan assim, E o Tarzan repete E aí, eu aprendi que era gorila e não gulira. Fato número 9. Ainda sobre a fonética, eu falo inglês, alemão, espanhol, um pouco de italiano e um pouco de sueco. Para mim isso é muito mais fácil, aprender línguas, do que amarrar os cadastros Ou fechar as janelas e as portas da minha casa, quando tem um dia tempestuoso aqui em Vidal Ramos. Fato número 11, pessoal. Por um curto período de tempo, eu achei que todo mundo, em todo lugar, falava português. Seja na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O motivo é porque eu assistia muito filme dublado. Infelizmente, só pude compreender que um filme é legendado e os sons mudam totalmente De uns tempos para cá, muito recentemente. Falando de música, Fato número 12. A minha canção preferida nacional é Guitar, do Raul Seixas. E a minha canção em inglês preferida é É I Want to Break Free, do Queen. Em alemão, a minha música preferida é Fölich Leskelitz, do Peter Schilling, ou Peter Schilling, como vocês preferirem. E a música em sueco que eu mais gosto é Jog Alskardey, que é bem legal. A música sempre teve um papel preponderante na minha vida e no meu modo de expressar. Ela foi uma ferramenta para que os outros me entendessem e eu entendesse ao meu próximo. Fato número 14. Eu toco violão e guitarra. E o meu pianista preferido é Guilherme Arantes. Meu guitarrista preferido é Brian May. Número 15. Falando de bandas nacionais e internacionais, A banda que eu mais gosto No Brasil é a Legião Urbana, seguida dos Titãs e do Ira. E as bandas internacionais que eu mais gosto são Queen, Beatles e Oasis. Além do rock, fato número 16, eu gosto muito de pagode e de disco music, música de discoteca. E porque eu sou tão eclético, eu fui selecionado para um concurso de talentos Com uma música própria, com uma música que na verdade foi dada a mim. A música Quando Que Está Aqui no canal e fez parte de um CD com todos os competidores. Fato número 17. Falando deste canal agora em específico, Eu costumava estar desacreditado de encontrar um emprego formal E de ser aceito na sociedade de algum modo, nesta busca. Porque todos os meus amigos começaram muito cedo E sucederam-se muito bem no emprego. E eu, por ter alguma limitação, já fui prejudicado algumas vezes pontuais, mas superei. Mesmo assim, eu pensava que não podia ser útil. E descobri com o poder da internet, que eu podia espalhar ideias. E com essas ideias em mente, eu criei o diário de um autista E fiz dele uma forma de me fazer entender todas aquelas frustrações que eu tinha E não conseguia explicar. Fato número 18. Livros são mentiras que nos contam de como o mundo poderia ser. Essa frase que eu encontrei no livro A View from the Sheep Seats, de Neil Gaiman, Me motiva a crer na literatura como forma de expressão. Fato número 19. Livros que me marcaram a trilogia O Senhor dos Anéis, O livro As Crônicas de Nárnia, O livro O Oceano no Fim do Caminho, E o livro O Alquimista. Fato número 20. Meu primeiro livro, contos de meninos e meninas, contos de homens e mulheres, Já estava na minha cabeça, pronto. Sem que eu nem mesmo o escrevesse. Porque a ideia estava, perdão, muito cristalina. O livro Memórias de um autista por ele mesmo, ainda falando dessa memória que eu tenho, Ainda estava na minha cabeça, antes mesmo de eu começar a digitá-lo e escrevê-lo. Esse processo é muito fácil para mim. Eu tenho a história na cabeça e depois eu passo para o papel e não o contrário. Fato número 21. Esse ano, eu pretendo lançar um novo livro, Um livro tratando do ambiente enriquecido de estímulos E como impacta no aprendizado do autista. Fato número 22. Tenho ampliado as minhas leituras em inglês Através de artigos e dos livros Eric Clapton, An Autobiography O livro Ulysses, de James Joyce E o livro da Autobiografia do Nirvana Fato número 23. Para minha alegria e realização pessoal, Eu estou sendo convidado a ministrar palestras e participar de convenções Brasil afora Para discutirmos o ambiente enriquecido de ensino do autista E evidenciar o potencial que essa condição tem E os seus desafios a serem enfrentados rumo à inclusão. Fato número 24. Tenho o sonho de visitar a Irlanda e o Reino Unido E de preferência com companhia De uma namorada, de uma amiga, de uma parceira E quem sabe nessa viagem eu não encontre uma cara metade irlandesa ou inglesa Sonhar não custa caro, né? Fato número 25. Eu preciso definitivamente aprender pessoal A lidar com pressão Porque os nossos dias na contemporaneidade estão muito corridos Muitas vezes falta a paciência das pessoas Isso é difícil de admitir, mas é verdade Eu preciso me preparar para essa competição Ao mesmo tempo em que tento uma existência pacífica É uma dificuldade gigante não só para mim Mas para muitos outros autistas Porque com tanto estímulo acontecendo ao mesmo tempo E num curto espaço de tempo Há muito terreno para estresse Estereotipias agressivas E muito até lesivas Fato número 26 E o último fato do vídeo de hoje Um vídeo mais longo Com as verdades da minha vida Coisas que vocês perguntam E coisas que eu sempre quis revelar para vocês Compartilhar aqui através do Diário de um Autista Eu me sinto muito pleno e feliz Em admitir que sou autista Falo isso sem papas na língua E pessoal Não me vejo não sendo autista Uma vez me perguntaram Se eu queria ser neurotípico Ou parecer um pouco com os neurotípicos Só com aqueles que eu admiro mais Meus primos Meus amigos Paulo Coelho Raul Seixas Também Brian May Né Quissá Se aperfeiçoar Me aperfeiçoar Tanto quanto ele Na sua área de interesse A do Brian é física E astrofísica A minha É A parte De educação E enriquecimento De estímulo no ambiente Quissá Se me aperfeiçoar Tanto quanto ele E outros ídolos que eu sigo Mas não gostaria de não ser autista Para provar nada Para ninguém Espero que vocês assim também Sintam Não queiram provar nada para ninguém A não ser para vocês mesmos Para vocês mesmas Um abraço pessoal Muito obrigado por terem participado aqui Dessas confissões Do Marcos Petri Espero que tenhamos outros momentos especiais Como esse E muita coisa está vindo aqui Pelo ano de 2019 Muito obrigado por essa parceria de sempre Tchau